Fernandinho Iberamar... Ele carrega um estigma muito grande, mas quem conhece ele sabe que o coração dele é... é proporcionar a fama dele, é um coração do tamanho do mundo. O que acontece? Felizmente, por ele ter adquirido essa notoriedade grande no Brasil, acho que a maior notoriedade que eu vi no Brasil de todos os tempos, é uma pessoa que viveu no submundo do crime. Foi ele que ganhou, né? Fui conhecendo Bangu 1. E Bangu 1? Ele foi preso em 2002. Eu já se encontrava há seis anos em Bangu 1, né? Se encontrava há seis anos em Bangu 1. Fui conhecendo Bangu 1. É um relacionamento bom assim, mas... na rua eu não conheci pessoalmente.